A comunicação faz parte do resultado de um projeto que se desenvolve na Universidade da Lava Poca-Gross. O título é Representações e Memórias no Romance Nombres, 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 Vitória. Então, esse romance vai ser escrito nos anos recentemente, nos anos foi, e ele é a autobiografia da Vitória Tonda. Ela é uma filha de desaparecidos políticos na Argentina. Então, eu vou pedir também a permissão para ler o texto. E a partir da leitura do texto, vocês podem colocar questões sobre o trabalho. Por muito tempo, a literatura foi considerada como objeto criado a partir da imaginação do escritor e que não possuía estatutos de verdade e legitimidade para servir como fonte de explicação da realidade histórica onde esta era produzida. Porém, a partir dos anos da década de 1980, os historiadores começaram a repensar o ofício do historiador, afastando-se das correntes positivistas e marxistas. E com a nova história, há uma historiografia que se aproxima da antropologia, da sociologia e da cultura. Com as mudanças de paradigma na história, foi possível incorporar a literatura como fonte para o trabalho de pesquisa do historiador. A incorporação da literatura como fonte para o historiador permitiu aos pesquisadores penetrarem em um universo repleto de significações. Passamos, a partir dessa nova possibilidade, a considerar novas maneiras de pensar a história e questionar verdades históricas estabelecidas. Então, nessa pesquisa, partimos da premissa de que toda produção literária guarda, em seu interior, aspectos e relações socioculturais do universo em que é produzida. É possível perceber que a produção literária possui uma forte ligação com o espaço e com o tempo e com as condições socioculturais onde foi produzida. Desta forma, tanto uma obra produzida com a clara intenção documental de registrar as relações sociais de determinado espaço e de tempo vivido, ou uma obra com aspectos claramente ficcionais, mas que busca traduzir angustias e preocupações, são registros de um tempo vivido. Segundo Beto E., a produção da obra literária está associada ao seu tempo, refletindo em suas narrativas todas as preocupações, tristezas e alegrias de agentes sociais contemporâneos à sua criação, misturando elementos de ficção e de possíveis realidades existentes no momento da criação. Não podemos esquecer que uma obra de ficção lida com projetos sonhados e também com experiências vividas. Há uma interação entre o real, desejos e sonhos coletivos no texto literário. A literatura nos dá uma versão da história pelo foco do escritor, que ao mesmo tempo, quando não possui o objetivo claro de registrar a história, a sua obra, acaba por fornecer uma série de elementos capazes de falar da história em que está inserida. No caso da narrativa, no nome de Zé Vitória, percebe-se que os elementos ficcionais e históricos estão intrinsecamente ligados. O romance é uma autobiografia de Vitória Donda, de sua história pessoal e da repressão na ditadura militar argentina dos anos de 1970. Em uma entrevista da página 12, do jornal do Buenos Aires, Vitória Donda afirma que não escreveu um livro para fazer uma catarse individual. E ela diz, não escrevi meu livro para fazer catarse, senão com o espírito de poder reconstruir uma história coletiva, contar as pequenas histórias com o que temos de melhor. Sempre podemos ter algo melhor. Se todos nos resignamos a buscar justiça e castigo aos genocídios, ao buscar justiça e castigo aos genocídios que seguiram livres. Então, ela se sente orgulhosa de poder levar a juízo aqueles que assassinaram. E ela também diz que gostaria muito de festejar a condenação. O romance é uma autobiografia de Vitória Donda, de sua história pessoal e da repressão da ditadura militar na Argentina dos anos de 1970. Em entrevista, Vitória Donda afirma que não escreveu livro para fazer uma catarse individual. Não escrevi meu livro para fazer uma catarse, senão com o espírito de poder aportar a reconstrução de uma história coletiva. Contar as pequenas histórias nos faz ver mais claro o presente. E não nos resignamos. Sempre podemos ter algo melhor, senão nos resignamos. Se nós nos resignássemos de deixar que os genocídios seguissem livres, muitos não estariam sendo acusados como estão sendo agora. Então, me sinto orgulhosa de um povo que pode fazer justiça àqueles que os assassinaram. Por chamar, algum dia possamos festejar a condenação dessas pessoas que cometeram as torturas. Vitória afirma que a história que retrata no livro não é só sua. É a história de uma geração na Argentina que viveu a experiência de violência na ditadura militar. Ela diz, não é só minha e Vitória e Enália, senão a história de uma Argentina, a história de uma intolerância, violência e mentiras. E ela só estará completa no dia em que o último dos bebês roubados durante a ditadura possa recuperar sua verdadeira identidade. Até que o último dos responsáveis daquela barbárie seja julgado por seus crimes. até que o último dos 30 mil desaparecidos possa ter um nome, uma história, uma circunstância de morte. E até que o último dos seus familiares possa, então, fazer a sua justiça. Assim, a partir da obra, meu nome é Zé Vitória, eu procurei analisar a fonte literária com um documento para se conhecer as representações sobre a história da ditadura militar argentina. e, mais especificamente, perceber como os filhos dos desaparecidos políticos construíram as suas memórias, identidades, sobre esse período. E um conceito importante que eu usei no trabalho, que tenho usado no trabalho, é o conceito de dever de memória. É o conceito de dever de memória, ele surgiu na França no início da década de 50, Na França, esse conceito surge a partir da reunião dos deportados franceses na Segunda Guerra e que se propunham a honrar a memória dos franceses assassinados. Na década de 70, isso se transformou em função de uma tentativa de dar um novo significado ao discurso memorial ligado ao holocausto dos judeus que viviam na França. E, portanto, a ideia de memória vai estar ligada à ideia de justiça. O conceito de dever de memória pode ser usado, nesse caso, para resgatar os relatos de pessoas que foram mortas e torturadas nas ditaduras militares que se instauraram nos países da América Latina e, de forma mais específica, na Argentina. Na ditadura militar argentina, lembrar foi uma atividade de restauração dos laços sociais e comunitários perdidos no exílio ou destruídos pela violência de Estado. As vítimas das ditaduras contavam publicamente suas lembranças e essas se transformavam em resistência. Na Argentina, essas memórias estavam um centro de transição e se tornaram, para si, a restauração de uma esfera pública de direitos e até uma necessidade jurídica, moral e política. Na Argentina, a memória possibilitou a condenação do terrorismo de Estado. Dentro desse contexto, vítimas das ditaduras que não morreram e familiares de mortos exerceram um papel importante na pós-dutadura. Esses grupos eram formados por familiares desaparecidos e por sobreviventes da repressão política e tornou possível que muitos torturados fossem presos e que muitas histórias fossem reveladas. Então, esse conceito de ver de memória, para mim, é um conceito importante para analisar o romance da Vitória Donda, porque a experiência dela é exatamente essa, de contar, a partir do relato dela, ela pôde não só recuperar a sua identidade, mas muitas... pôde fazer também justiça, como aqui muitos torturadores que passaram a ser denunciados. Bom, para melhor conhecermos e compreendermos o passado, a partir dessa narrativa autobiográfica, é necessário apontar como as crianças argentinas foram vítimas da ditadura militar naquele momento. Nas ditaduras civis e militares da Argentina e do Uruguai, chama a atenção a situação das crianças desaparecidas. Essas crianças, na grande maioria, foram sequestradas pelos representantes do regime militar durante o desaparecimento ou morto de seus pais. Outras já nasceram no cárcere. Na Argentina foram registrados mais de 500 casos de desaparecimentos de crianças pela Organização das Abuelas da Classe de Maia. Não só na Argentina, mas também no Uruguai, desapareceram 15 crianças cujas ações de sequestro foram atribuídas ao regime ditatorial. Segundo alguns estudos sobre a ditadura na Argentina, pode-se afirmar que as crianças sequestradas foram transformadas em parte no saque obtido na luta contra a subversão. Nas avaliações dos grupos que auxiliam as organizações familiares de desaparecidos, as crianças sequestradas pelo regime, na verdade, expressavam uma tentativa de violência de Estado para destruir qualquer marca do inimigo interno, dos subversivos. Para associações como as Abuelas da Classe de Maia, a apantriação da criança sequestrada ou nascida em cativeiro correspondeu a um estágio maior do terrorismo de Estado. Para apagar as marcas dessas crianças, utilizaram-se diversos recursos, como, por exemplo, a adoção, procurando tornar legal o ato de sequestro. Outra opção foi a apropriação direta, assumindo as crianças como próprios filhos. Forjando para isso documentos, datas e até testemunhos. Em ambos os casos, houve a criação de toda uma infraestrutura que buscou legalizar a situação. Através de ações de médicos, advogados, padres, clínicas, cartórios, orfanatos e paróquias, esses sequestros se tornavam legais. E é preciso destacar também que muito daquelas que se tornaram pais adotivos foram protagonistas dos desaparecimentos. Da mesma forma, também as instituições oficiais que as adotaram, já que ambas deram respaldo legal ao sequestro. Para as crianças, esse ato foi extremamente nocivo. As crianças, vítimas de sequestro, além de perderem o convívio com seus familiares, perderam seus pais, que foram mortos. Ao serem entregues a famílias vinculadas à repressão, perderam informações sobre a sua origem, sua história pessoal, sua memória e, principalmente, sua identidade. Há também o caso daquelas crianças que nasceram no cárcio e dos quais os familiares não possuem qualquer registro, que possam seguir para encontrá-las. Assim, a criança sequestrada ou passada no cativeiro, filha de militantes, passava a ser filha de repressores. Tinha sua identidade apropriada, sua história pessoal completamente alterada. Muitas dessas histórias só vieram à tona, recentemente, nos anos 2000. Muito embora na Argentina já existissem organizações governamentais de resistência à ditadura, só no governo do Nestor Kirchner, ele promulgou leis que tornavam nulos o decreto ponto final e da obediência devida, que garantia impunidade aos militares golpistas e torturadores. Em março de 2004, quando foi inaugurado o Museu da ESMA, milhares de pessoas na Argentina que haviam sido mortas pelo regime foram, então, destacadas aqui pelo Estado, na figura do Kirchner. E o Kirchner, então, pediu perdão por parte do Estado a todas as atrocidades cometidas na ditadura e silenciadas por mais de 20 anos. Então, a partir desse momento, uma geração de escritores que tinham visto de perto as pessoas das suas famílias morrerem em ações de repressão começaram a narrar os anos de violência e de ditadura através de sua experiência pessoal. Nesses textos, nós vamos ter aí muitos testemunhos de filhos desaparecidos que vão narrar toda a violência que sofreram durante a ditadura. Essa geração passou a fazer, então, um acerto de contas com o seu passado através da literatura. Em 2003, eles fizeram um encontro e esse encontro de escritoras e escritores que se chamou Narrativas do Real, Histórias e Memórias e são pessoas que tiveram, que participaram de uma certa forma da repressão e que elas, então, passaram a contar as suas histórias. E é nesse momento que a Vitória Dona vai escrever o romance e vai relatar como é que ela descobriu todo o seu passado. Ela, numa entrevista ao jornal do Buenos Aires, ela conta que essa história começou a vir à tona em julho de 2003 quando o juiz argentino havia recebido o pedido de extradição de Rodolfo Canincuba, o Rau, e eles, então, solicitaram a detenção de 47 militares que estavam numa lista de, chamada uma lista de carçom. E, então, a Vitória já tinha um certo fim com o tema da ditadura, inclusive ela militava nessas organizações e ela, então, ela vai tomar, através dessas medidas, ela vai tomar contato com a história pessoal dela e do pai adotivo, né? porque a história da Vitória é bastante interessante porque ela nasce em, não se sabe ao certo quando, né? Em que mês, entre agosto e outubro de 77, nas prisões da ESMO. Ela foi registrada com o nome de Anália e cresceu em Quilmes, na cidade do pai adotivo e viveu com sua família e sua irmã Carla com mais de 20 anos, né? Aos 26 anos de idade, ela descobriu, graças a uma denúncia anônima, de uma mulher que se lembrava ter visto o militar que havia entregue e que essa testemunha dizia, então, que ela nascera num conhecido centro de tortura e morte de adversários do regime e que fora separada da sua mãe 15 dias após o seu nascimento, né? Então, constatou-se que ela era filha de Maria Hilda Pérez, chamada Cori, de José Maria Donda, mortos em 77. E ela descobriu também que o seu pai era adotivo e que ela havia sido, que ela havia nascido na ESMO, né? E que o pai, de uma certa forma, havia participado ativamente dos sequestros e torturas durante o regime. E ela descobriu que ela havia sido entregue ao seu pai adotivo pelo torturador Hérgio Pérez. Veio a saber também que a Carla, sua irmã adotiva, era, na verdade, Laura, também filha de desaparecidos, e que haviam sido roubadas pelo seu pai adotivo oficial aposentado da guarda costeira, Juan Antônio Azique. Seu pai adotivo foi, então, preso em 2003. A mãe, Esther Abrego, dona de casa, nunca, na verdade, nunca soube de toda a origem verdadeira de Vitória. Ela morreu em 2003. Vitória vai descobrir também que ela tinha uma irmã de sangue, chamada Eva, que os seus pais verdadeiros eram Maria Hilda e José Maria, que, temendo serem presos, haviam entregue a Eva, a irmã verdadeira de Vitória, para a avó, Leontina. Leontina foi uma das fundadoras, junto com outras mulheres, das mães da Praça de Maia. E ela vai descobrir também que o Tenente Donda, irmão do seu pai, registrou a Eva como sua filha e deu o nome de Daniela. E ela, em 2003, ela, duvidando da sua identidade, comunicou-se com uma outra organização, também ligada a alguns resgates dos desaparecidos, que se chamam Igos, e, em contato com as abuelas da Praça de Maia, ela teve que fazer os exames de DNA e descobriu, então, quem eram os seus pais biológicos. E ela, a partir, então, desse momento, ela teve toda a sua história revelada. E ela foi colhendo, então, detalhes. A prisão que mais chamou a atenção dela foi o dia que o pai foi preso. Ela vai narrar, eu nem vou escrever aqui, mas eles estavam em uma reunião familiar, e ela chegou na casa dos pais e o pai não participou da reunião. Era habitual, porque eles estavam sempre juntos. E ele, então, naquela noite, tenta o suicídio e, ao mesmo tempo, ele é denunciado. A televisão vai narrar todas aquelas pessoas que estavam sendo denunciadas como torturadoras. E ela, então, fica sabendo com a tentativa de suicídio do pai também pela televisão. E ela, então, começa a descobrir... Inicialmente, ela acha que apenas... Ela fica bastante preocupada apenas pelo fato do pai estar sendo denunciado. Ela não tinha a menor ideia de que ela também pudesse estar envolvida com toda essa história. Mas, então, depois ela vai descobrir que ela era filha dos desaparecidos e que o pai dela morreu... Era integrante dos movimentos motoneiros e que teve um destino muito comum aos presos políticos da época, que era ser arremessado vivo sobre o Rio da Prada, de um avião. Então, ela descobre também que o tio, o irmão do pai, Adolfo Miguel Tonda, era tenente da Marinha e que ele fazia parte das operações de tarefas na ESO e que ele, inclusive, intermediou todo o sequestro dela e entregou, inclusive, ela ao torturador. Então, ela vai, a partir desse livro, ela vai contar a sua memória. E esse retorno dela para a família de origem acaba sendo um momento de muito conflito, porque ela vai, então, descobrir que os seus parentes estavam ligados à repressão, o seu tio estava ligado à repressão. Bom, o projeto ainda é um projeto bem inicial, eu ainda não fiz tudo o levantamento de arquivos, né? Estou cruzando as fontes com as fontes dos arquivos da ditadura para poder contender o relato de memória da Vitória. Aplausos Muito obrigado, em Brasil, né? Acho que, com as novas pesquisas levantadas pela Comissão da Verdade, acho que ainda nós temos muito a descobrir, né? E em relação às crianças, né? A experiência das crianças na ditadura saiu um livro publicado pela Unicamp recentemente, contando essas histórias porque muitas crianças no Brasil foram torturadas juntos, junto com seus pais, né? Mas, na Argentina, eu acho que a experiência da violência do regime foi muito significativa, não só porque nós tivemos um número maior de presos, né? Lá, cerca de muitas pessoas por empresas, né? E foi também uma experiência que levou à reação da população, né? Então, através de organizações, de familiares, né? que foram em busca dos seus mortos, das suas memórias, né? Então, eu fui num evento lá em San Juan, que fica próximo ao Mendoza, e lá muitos parentes desaparecidos, eles fizeram uma comemoração na cidade e fizeram uma publicação. Então, a gente tem pela Argentina toda essa preocupação da população em recuperar essa história, né? Então, nesse sentido, eu acho que no Brasil a ditadura, eu acho que é um tema pouco conhecido. Eu acho que a população ainda não se voltou muito pra essa temática, né? Enquanto na Argentina há uma grande preocupação em recontar essa história. Até porque não foi essa... Toda essa recuperação da memória, ela é um projeto que partiu mesmo da população, com as associações dos filhos e das avós. Aplausos. 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 Obrigado.